Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? E vamos fazer um trato aqui, galera, que esse vídeo que pegar 3 mil likes em uma hora, eu vou soltar o Boruto mais cedo pra você, que eu sei que é a série que vocês mais amam aqui do canal. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e deixa em temas, mano, que eu posso fazer, galera. Sei lá, filho do Gara, sei lá, do Rock Lee, Chikamara, não sei, o que vocês querem que eu faça? Deixem nos comentários, o comentário mais votado vai ser o próximo Who's Our Family aqui. Demorou, galera? Então, esse daqui é o do Hashirama do Tobirama, espero que vocês curtam e apoiem aí. Demorou, galera? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, já tá na hora de eu levantar. Ai, já tá de manhã. Ai, tudo bem, tudo bem. Tá na hora de eu começar a fazer os meus experimentos, os meus juros, tenho que estudar mais, porque essa guerra já tá quase estourando e eu tenho que estar preparado pra isso. Ai, meu Deus, o meu irmão tá dormindo ainda. Hashirama! Hashirama! Hashirama, acorda! Mais cinco minutos, pra lá. Ai, não, acorda! Você tem coisa pra fazer hoje. Mais cinco... Ah, oi, Tobirama, oi. Vamos, você tem que acordar, você vai ficar dormindo o dia inteiro. Agora, tem que acordar agora mesmo? Ai, meu Deus do céu, nem parece que você é o primeiro Hokage. Ai, para com isso, é muito chato você, hein? Ai, meu Deus do céu, eu vou começar, eu vou voltar a estudar meus juros, vai. Nossa senhora, eu nunca vi um cara mais irresponsável. Preciso comer alguma coisa. Tem leite na geladeira ainda? Ai, eu acho que não, dá uma olhadinha lá, eu acho que não. Ai, meu Deus do céu. Você só liga pra isso, né? Pro seu leite, pra... Ai, eu fico irritado com você, Hashirama. O quê? Você é muito irritado, para com isso. Ai, meu Deus do céu, você me irrita. Eu vou voltar a estudar, tá? Eu tenho que aprender, ver se o meu jutsu de invocação vai dar certo, isso. O que você anda estudando? Ah, eu estou estudando um jutsu, Hashirama, que meio que invoca animais para os ninjas. Você está fazendo muita coisa perigosa, Tobirama. Ah, eu tenho que inventar alguns jutsu, né? Porque se eu não inventar, ninguém inventa, né? Você acha que eu também não sei inventar jutsu, não? Ah, que jutsu que você inventou, então? Deixa eu ver. Ai, você e seu estilo madeira, né? É, claro. Ai, meu Deus do céu. Você acha que isso daí vai ser suficiente na Guerra Ninja? Um estilo madeira. Você vai ver como eu vou ganhar. Você conhece já meu jutsu Mil Mãos Verdadeiras? Não. Ah, você vai conhecer na Guerra, então. Ai, meu Deus do céu. Cadê minha armadura? Alguém viu minha armadura? Ali, Hashirama! Aqui! Aqui é sua armadura! Ai, desculpa se você está enroitado. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu acho que eu acabei o meu jutsu de invocação, Hashirama. Eu acho que eu acabei. Eu acabei. Sério? Deixa eu ver. Tá. Só deixa eu fazer o pacto aqui com o cach... Com o animal. Você tem que rasgar a ponta do dedo, que é um pacto meio que de sangue. Agora vai. Jutsu de invocação! Deus está sangrando para fazer essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Deu certo. Eu consegui invocar o animal, Hashirama. Isso vai ser muito bom na Guerra Ninja. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acabar com aqueles Uchihas com isso. Ai, meu Deus do céu. Você está muito bravo com isso. É lógico que eu estou muito bravo. Olha as coisas que eles fizeram. Você quer tanto eles mortos? Por quê? Ai, eu já te falei o meu lema. Uchihamon é Uchihamorto. Ai, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu voltar a estudar agora esse jutsu. Ai, esse jutsu, meu irmão. Ele vê o que eu estou fazendo aqui. Ele vai ficar... Ai, esse cara... Ai, esse é engraçado esse cara. Ai, ai... Para de ver televisão enquanto a Primeira Guerra Ninja está quase estourando, Hashirama. Ai, meu Deus do céu. Você voa de frente com a Guerra Ninja. Não tem o que se preocupar. Não. Você não vai de frente com a Guerra Ninja. E parece que você está meio tristinho. Você está meio para baixo. Por quê? Ai, eu tentei rir. Tentei fazer tudo. É por causa do Madara. Ai, esse cara de novo não. Eu odeio esse cara. Calma. Ele não fez tudo de propósito. Não é lógico que ele fez. Ele é um Uchihamorto. Sabe o que um Uchihamorto faz? Ai, você só pensa em matar, matar, matar. Né? Já falei. O Uchihamorto é o Uchihamorto. Ele... 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 O Madara só fez aquilo porque ele não estava pensando direito. Ai, você tem dó deles ainda. Você tem dó deles. Ele foi meu amigo há muito tempo. Ai, eu sei que ele foi seu amigo. Eu sei. Mas ele é do mal. Ele não... Não sei. Não gosto dele. Ai, você. Você, Tobirama. E agora? O que você vai fazer com esse cachorro aí agora? Tu que vai tratar ele, entendeu? Ai, aqui, ó. O que eu vou fazer com ele, ó. Aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Já era aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Nunca... Eu já sei como que eu vou matar ele. Aqui, ó. O que você vai fazer? Aqui, ó. Pronto. Nossa. Você faz uma invocação e já mata a invocação. É, mas essa daqui é a minha primeira invocação. Então eu tenho que estudar mais. Eu quero invocações mais poderosas. Eu quero poder. Ai, esse Tobirama, né, mano? Isso aqui é bem mais fácil. Isso aqui, ó. Ó. Bem mais fácil que ficar invocando cachorrinho. Ai, eu nem vou te falar esse jutsu que eu tô fazendo aqui, que senão você vai ficar meio bravo comigo, eu acho. Peraí. Falando nisso, eu não vi essas tumbantes na sala. Por que que elas estão aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu não preciso te falar tudo também. É velório de alguém? Não. Não é velório de alguém, Hashirama. Fala a verdade. Que que é isso? Ah, que droga. Tobirama. Isso é um novo jutsu que eu tô fazendo. Que jutsu é esse? É um jutsu chamado Edo Tensei. Ele meio que traz os mortos de volta à vida. Ai, eu não acredito que ele vai estar fazendo isso. Por que você não acredita? É um jutsu muito útil. Eu já falei pra você que não é pra mexer com os mortos. Tá, então você vai falar que esse daí vai ser um jutsu proibido, então. Você vai proibir esse jutsu. É lógico, é lógico. Ai, meu Deus do céu. Por que que o meu jutsu de teletransporte de Kakunae você não proibiu? Por que que o meu jutsu, clor da sombra, você não proibiu? Por que esse... Porque esse aí não é perigoso pra todo mundo, né? Imagina se eles ressuscitam um inimigo muito poderoso. Ai, eles não vão ressuscitar um inimigo muito poderoso. Olha, que eu tô pensando que eles vão, hein. Ai, mas se bem que a gente poderia ressuscitar o papai também, né? Você quer ressuscitar o papai? Eu já falei, o que fica morto, fica morto. Eu sei que eu tenho saudade, papai, mas eu acho que ele não cabe no mundo dos vivos mais. Ai, mas ele seria muito útil na Guerra Ninja, porque você vai ser o líder, Hashirama. Eu vou ser o líder mesmo. Você acha que você tem liderança suficiente pra comandar um exército de ninja contra os Uchihas? É lógico que eu tenho. Você tá duvidando de mim, Tobirama? Você ficou até bravo quando eu matei o irmão do Madra comigo? Você tem suas ideias, né? Ai, você ficou bravo comigo só porque eu matei o irmão dele. Você ainda ficou com pena dele. É lógico. É lógico. Você faz as coisas sem pensar também. Que nem o Madara fez. Ai, não foi sem pensar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu faria de novo. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria de novo. E faria também com o Madra, se fosse preciso. Toma cuidado. Toma cuidado, Tobirama, com as suas escolhas. Ai, eu não tô indo pro caminho do mal. Só que eu acho que esses Uchihas, eles não merecem a vida. Eles não merecem viver. Já te falei o meu lema. Uchihra bom é Uchihra morto. Você tem um pensamento fraco. Eu vou buscar minha caneta, já volto. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que agora estudar mais alguns Jutsu. Não sei o que eu posso inventar pra essa grande guerra ninja. O que eu posso inventar? O que eu posso inventar? Eu tenho que pensar. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão poderia me ajudar a fazer alguns Jutsu, mas não. Ai, tá. Eu sei que esses Jutsu aqui, ele vai ser muito poderoso. O que isso aqui tá fazendo aqui no quarto? O que é isso? O que você trouxe isso aqui pro quarto? Eu não trouxe isso. Tava no teu armário isso aí. Isso, se eu não me engano, é a gumbai do Madara. Por que que tava ali? Você que é amiguinho dele. Você que me disse por que que tava ali. Certeza que você roubou do Zutsu, né? Eu não roubei de ninguém, porque se eu estivesse perto deles, eu teria matado eles. Ah, sei, sei. Então por que que essa gumbai tá aqui? Eu não sei. Você que é amiguinho do Madara. Eu vou botar aqui, ó. Tá? Vou botar na geladeira. Ah, por que na geladeira? Porque sim. E não discuta comigo. Eu sou o certo. Ah, Hashirama, você me irrita, tem hora. Meu Deus do céu. Mas tá, eu tenho que praticar um pouco o meu Jutsu de Água. Será que eu consigo já fazer ele? Tá, deixa eu ver. Acho que sim. Consigo, consigo, consigo. Tá, tô conseguindo fazer ele certinho. Deixa eu ver. Olha, tô conseguindo mesmo. Eu tenho que mostrar isso pro Hashirama. Hashirama, Hashirama, Hashirama. Oi, 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 o quê? Tô conseguindo controlar perfeitamente o elemento Água já. Ah, sério? Olha isso daqui. Mostra pra mim. Isso vai ser muito útil na Grande Guerra Ninja. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Isso sim é um Jutsu que vai prestar e não vai machucar tanta gente assim do nosso time. Ai, mas qual Jutsu você vai machucar do nosso time? O meu é do Tensei? Lógico, isso aqui pode machucar muita gente do nosso time. E aquele lá, daquele cão lá que nem sabe se ele vai trabalhar pra gente. Ai, ele vai, porque você faz um pacto com ele quando você assina. Olha, hein, o que eu tô pensando. Ai, eu vou cuidar da vila, vai. Vou ficar aqui, não. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi. E eu vou dar pra fazer uma volta na vila aí, vai. Olha aí, cuida com esses Jutsu, hein. Ai, eu vou tomar cuidado. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui em cima. O que foi isso? Jirama. Eu falei pra você tomar cuidado com esse Madara. Ele acabou de me matar agora. Ah, não. Madara não. Por que você fez isso com o Tobirama, Madara? Toma, mata bem. Matei o Madara. Ai, mas eu volto com o Tensei que eu acabei de criar. Bom, galerinha, esse daqui foi um Who's Our Family meio diferente. Porque, tipo assim, não necessariamente precisa ser, tipo, pai, mãe, tá ligado? Família pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ter qualquer coisa da família. Não pode, Trevor? Lógico que pode. Então, velho, eu fiz mais ou menos como se fosse a primeira, digamos assim, primeira guerra que tinha o Tobirama, o Hashirama. Que, mano, foi muito bom. E pra mim, o Hashirama foi o ninja mais forte. Ele era meio zoeirão, né, mano? Mas, pra mim, ele foi o ninja mais forte, mano. Sério, ele foi o ninja mais forte mesmo. Então, mano, eu achei que ficou muito legal esse vídeo. Beleza, galera? Então, se você curtiu, mano, sabe? Deixa o seu like sobre o Têvade, porque é muito importante ver isso pro vídeo e pro canal, beleza? Passa no canal do Trevor e se inscreve lá também, que ele faz com o Zorfame. Faz o Pokémon X Legacy. E é muito legal também. Então, se inscreve lá. E é nóis, galerinha. Então, ficou legal o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e...